Olá, sou Mauro Camargo do Embaixador do Churrasco, estou aqui hoje para mais um vídeo especial sobre um churrasco que todo brasileiro conhece, com custo reduzido, ponta de peito, maçã do peito, granito, assim, ou costela gaúcha conhecida pelos paulistas, então vamos preparar esse granito, essa costela do peito, no celofane, então eu vou fazer esse corte no celofane, ele vai ficar depois espetado, salgado, embalado no celofane, por duas horas na parte mais alta da churrasqueira, ele vai fazer o efeito como se eu fizesse em uma carne de panela, na panela de pressão, porque ao fechar ele, ele vai cozinhando, cozinhando com o seu suco, depois de duas horas, eu tiro o celofane, corto, deixo no espeto e só dou uma dourada para ele virar o churrasco com aquele cheirinho do defumado, da gordura que cai na brasa, então vamos lá, primeira coisa a espetar, o espeto médio, com uma ponta fina legal, mais afiadinha, porque a carne é mais firme na ponta, então espeto primeiro pela carne, pela parte fina, vou reto no espeto, volto para dar uma trançadinha para a ponta ficar bem firme no espeto, aí está espetadinha, não aparecendo espeto aqui, está perfeito, e agora eu vou salgar, salgo normalmente, como se fosse para a brasa agora, só que esse aqui, nesse vídeo, vamos fazer no celofane, mostrando que uma parte mais firme, porque esse peito é da região aqui do animal, então do externo, então aqui ele faz mais força, então é mais firme esse músculo, e uma maneira de amaciar ele é fazer no celofane. Peguei aqui, como tu compras no supermercado, vem folhinhas, vem 10 folhas dessas, só que é um saquinho né, então eu não vou em sacaria aqui agora, eu abri ele, esse corte é bem firme, então por isso utilizar o celofane, estou pegando aqui umas 5 folhas do celofane, porque o celofane, ele segura até 200 graus de calor, então por isso eu não posso colocar ele no andar de baixo da churrasqueira, tenho que colocar lá em cima, na manha por duas horas. vou fazer tipo uma bala no espeto, ó, fechando ele, ó, e amarro com o próprio celofane, as duas folhinhas que eu separei, ó, abri o saquinho, tem que amarrar bem forte, para o suco dele, que é o que cozinha ele no espeto, faz o efeito com carne de panela na panela de pressão, o suco dele não sai pelo espeto, então é importante amarrar bem, ó, bem firme. Esse corte vai ficar desmanchando. Para quem tem medo de fazer o churrasco e a carne ficar dura, esse corte aqui vai ficar bem macio. ó, fechei bem as extremidades. Para ter certeza que o suco fica no corte. Aí, vou dar um acabamento aqui no celofane. E levo o granito, maçã do peito, para o último andar da churrasqueira. Porque aqui, eu tenho aqui 150 graus, pelo fogo que eu fiz, pela brasa que eu tenho, então não tem risco de queimar o celofane. O cuidado é esse, eu não posso colocar ele direto nesse andar da churrasqueira, porque aí vai derreter, vai queimar o celofane e vai vazar o suco. Então, já estou com ele no meu exercício, como se eu estivesse fazendo uma carne na panela de pressão. Que o suco da própria carne, do próprio corte, vai quebrar as fibras e vai deixar bem macio. Depois eu tiro, depois de duas horas, eu tiro o celofane e aí dou o saborzinho do churrasco, da gordura caindo na brasa e defumando o corte. Porque ali dentro vai estar só o sabor de carne cozida, não o sabor do churrasco tradicional feito na brasa. Depois de duas horas, duas horas no celofane, não precisa mais que duas. Vamos ver como é que ficou o granito, o peito, a maçã do peito ou costela gaúcha, como chamam os paulistas. Vamos tirar então aqui, isso aqui é menor. Tirar o celofane. Desembrulhar, né? Vamos dizer, desembrulhar. O celofane que ficou protegendo o peito para ele amaciar. Já está bonito até aqui dentro, imagina dando uma douradinha lá. Olha só que coisa linda. Coisa linda. A maciez... Eu não vou cortar ainda, não vou cortar. Espera um pouquinho que eu vou dar aquela dourada que eu prometi na churrasquinha daqui para pegar o gostinho do churrasco defumado agora. Vamos lá. Então vamos ver a maçã do peito, costela gaúcha para os paulistas, ponta do peito, granito para os gaúchos, que foi feita no celofane. Olha que loucurinha. Olha isso aqui. Olha isso aqui, né? Meu Deus do céu. Que loucura. Só vou pegar e limpar a pontinha do espeto, que não posso esquecer não. Aí. Requinte. Aí. O que é isso? E a maciez aquela prometida. Meu Deus do céu. Aí. Olha aqui. Desfiando, ó. Ah, no celofane. Desmancha. Aí é sacanagem, né? Bem assadinha. Aí pode tirar como quiser. Olha aqui. Aí. Olha que loucura. Olha aqui. Com sabor de churrasco, né? Nota 10, nota 10, nota 10. Então esse foi o granito. Maçã do peito, costela paulista. Esse corte foi feito no papel celofane. Primeiro, sal grosso, papel celofane. Fiz uma balinha no papel celofane, amarrei com o próprio celofane espeto. Ficou duas horas lá em cima, longe dos 200 graus. Porque 200 graus é o que suporta o papel celofane. O papel celofane que eu contei pra vocês no início. Comprei no supermercado. Dez folhinhas embaladas. É fácil de achar. Tu abre as folhas e enrola depois. E aqui... Meu Deus do céu. Se quiser... Se quiser não, segue a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram. Confere o curso Churrasco na Prática completo. E, pô, dá o like, compartilha, se inscreve, fala pros amigos. Força pro Churrasco Brasileiro. Feito com o maior carinho. Olha essa aqui. Granito, mapa do Rio Grande. Saboroso. Fim de dentro de nós. Fim de dentro de nós. E a parte de nós. Fim de dentro de nós. Pai Feliz. Fim de dentro de nós. Fim de dentro de nós. Não, prefere o resto. Não e o resto. Fim de dentro de nós. Fim de dentro de nós. Então, a parte de nós é o melhor que a gente faz.